Música Fala bros, aqui quem fala é o Fê Noronha E, bora lá pra mais uma jogatina Estamos aqui com esse clássico Feito pela Eurocon Entertainment Software E distribuído pela Diz Interactive Cold Shadow 1996 e época boa Vamos aqui em Options Temos o nível Easy O Normal E o Hard A gente vai jogar no Normal E galera, só um aviso Esse jogo aqui, ele é bem grande Então, ele vai ser separado aqui no canal Em episódios, beleza? Então, bora lá se divertir Shabum Shabum é o poderoso totem Que é protegido nessa ilha Há séculos Mas essa noite foi dado como desaparecido Já tem uma traminha aí, né? O Donald aí no game, gente Ele tá interpretando o papel de Maui Malayde Ele é um detetive Aí já chamaram o Pato pra resolver o BO, né? Tá hora Então vamos aqui aprender os comandos Esquerda Direita Pra cima ele mira Pra baixo também ele mira O B ele pula E o A ele atira Aquele 100 ali em cima, ó É o HP dele O 2 ali são as vidas O 50 no canto superior direito É a munição A pistolinha que ele tá usando aqui, ó O Westchester O bom dela Que o tiro dela é recarregável Tá vendo? É uma arma que atira besouro, ó Além de ser doida Ela recarrega, ó Da hora Aqui tem um segredinho, galera Tira no relógio Pega essa sacolinha aqui, ó Pra aumentar o HP dele, ó Olha lá, 150 Pega esse tesourinho aqui, ó O jogo possui um sistema de tesouros, ó Conforme você vai pegando Vai aumentando a porcentagem ali embaixo, ó Aí o bom de você pegar esses tesouros aqui, ó Que ao final de toda a fase tem uma meta Se você bater a meta Você libera a fase bônus Ó, a Westchester Ela tem o tiro normal E esse tiro aqui de raio, ó Agora a gente pode usar o L e o R Pra mudar o cartucho Opa Mete um pouco nesse carinha aqui, ó Mordomo, louco Sai fora, filho Checkpoint, ó Passando por cima, ó Ele fica rodando Se ele ficar rodando É que eles pegaram o checkpoint Então, de boa Um segredinho aqui, ó Uh Esse refresco tropical aqui É pra encher o HP do Maui Agora tá de boa, né Porque o meu tá cheio Então O esqueminha aqui, ó Não é chegar perto não Atirar de longe, ó Atira bem no meio Aí Olha lá, galera O tiro do raio E o tiro do fogo Vou usar aqui pra vocês Aqui, ó De raio Olha que apelão de raio Vou passar aqui Esse aqui de fogo Ele segue, ó Legal, né O esquema aqui do jogo É pegar bastante tesouro, né Pra liberar a fase bônus E pegar esse saquinho aqui Pra aumentar o HP Fazendo isso aqui Vocês estão bonitos na fita Ó Tem o suco O copinho E tem a jarra Aí aumenta mais o HP, né Quando você estiver precisando Recuperar o HP Recupera que é uma beleza Aqui, ó Essa jarra aqui Primeira fase com sucesso Aí, primeira fase com sucesso Vocês viram ali A passagem tipo Scooby-Doo A estante cheia de livro, né Só pisar nessa plataforma aqui E ficar esperto com esses espinhos aqui Que ele vai soltando Beleza Vemos que é minha plataforma Vai avançando, né Pra não ser esmagado O bom aqui, gente É que dá pra combinar os tiros, ó Combinar o de raio com o do fogo, ó Aí ele fica mais rápido E estaria guiado Bem eficiente Ah, é o final de toda a fase Tem uma porcentagem ali, ó No total dos tesouros Que vocês estão achando, né Bem legal Opa Apagaram a conta aqui não, mano Acabou a força Olha esse mordomo Parece um zumbi, gente Fica seguindo, olha Mordomo estranho Ó galera, essa aqui é a vida, ó Com a carinha do Maui, ó Com a carinha do Maui, ó Essas aranha aqui, se você não ficar esperto com elas Elas tiram um HP danado Opa 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 Sai quantas minhas Opa 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 Olha lá, mais uma vida, agora dá para ver melhor que não está escura essa fase. Olha, essa combinação é boa aqui para acertar eles, pega facinho né. Ou vai na de raio mesmo, como atira bastante, a chance é maior de acertar o fantasma. Uma coisa que é engraçada gente, quando a gente mata os inimigos sai essa mesma fumaça aqui ó. Vai entender né, a brisa do João. Opa, está muito quieto aqui hein. Olha aí, uma armadilha então né. Opa, vamos para cá. Já era, ainda dropou uma vida. Olha lá, a meta que tinha que bater essa fase gente ó, 50%. De boa, achei 91%, sossegado. Liberou a fase bônus, a babolar o baby. A brisa aqui dessa fase bônus ó, ele tem um tempo que está rodando ali embaixo. E a gente tem que achar fogos de artifício. No caso ali são 6 ó. A gente sempre vai usar as estrelas aqui como meio de transporte né, pular em cima delas. E os fogos vão estar sempre na lua ou no sol. Olha de boa essa aqui, essa fase é muito da hora. Nossa, eu contei a primeira vez isso aqui. Gente, eu tenho um carinho por esse jogo. Porque quando eu era bem pequenininho, eu alugava essa fitinha toda sexta-feira né. Porque tinha um alucador ali perto da minha escola. Então tinha uma promoção legal que era toda sexta, duas fitas, 2,50. Acho que uma fita era um real. Aí toda vez, toda vez eu alugava esse mau e mau arte aí. Eu sempre alugava outra fita junto com ele, mas eu nem lembro o que que era. Dá para saber sempre quando é o sol e quando é a lua, porque a corda é maior. Então é um modo de boa. Vamos ver aqui. Ó, tem um sol ali ó, mas antes eu vou bem aqui ó. Tá vendo esse cara dançando break aqui ó. Ele é continuo, então vamos pegar. É só cair no sol e ser feliz aqui. Password, ó. Se a gente passar no bônus ganha Password. Da hora né. Época boa também dos Password. Nossa, eu tinha até um caderninho que eu anotava isso. Então é isso aí galera. Ficamos aqui com o nosso primeiro episódio. E nos vemos na próxima. Então, um grande abraço do Fenoronha e... Falou! Tchau, tchau.